Tiro de Menta, apresentação Emerson Borges Olá meus amigos do canal Tiro de Menta, um ótimo dia a todos vocês, obrigado a todos que acompanham o nosso canal para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o repórter Emerson Borges da Rádio Natureza 87 mas este é um canal exclusivo com informações do nosso tricolor paulista então, se você é São Paulino, você está no canal certo, você recebe informações diárias do São Paulo Futebol Clube, informações de bastidores, informações relevantes de amigos que eu tenho do São Paulo informações que muitas vezes demoram um pouquinho para sair na mídia você recebe em primeira mão aqui no canal Tiro de Menta bom, e eu já quero agradecer a todos os nossos inscritos, são mais de 10 mil inscritos no canal e há dois meses, apenas dois meses nós começamos esse canal e já trouxemos inúmeras informações que chegaram depois nas principais mídias sociais e até mesmo na televisão por isso, o crescimento tão rápido desse canal em apenas dois meses de existência já ultrapassamos a marca de 10 mil inscritos por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo ativa aqui o sininho de notificação porque se você não ativar, você não recebe a informação de que tem um nosso vídeo novo no canal e é importante, porque você pode receber informações relevantes do São Paulo primeiro do que todo mundo então, ativa aqui o sininho de notificação e é claro, deixe o seu like aqui no canal porque é muito importante para a gente e faz o nosso canal crescer e esse vídeo chegar ao maior número de São Paulinos possíveis bom, vamos falar então diretamente do nosso tricolor paulista LG e Amazon Prime ou Amazon Video eu não sei exatamente qual será o uso da imagem da Amazon talvez a Amazon pode usar todos os nomes agregados a Amazon na camisa do São Paulo mas a verdade é que já teve uma nova reunião entre os diretores do São Paulo e pode ser selado um patrocínio duplo na camisa do tricolor paulista LG na frente e Amazon nas costas com patrocínio estratosférico isso mesmo, com um valor muito alto para toda a temporada de 2021 é bem verdade que a Amazon já fechou um patrocínio pontual com o São Paulo que deve sair mais ou menos aí na casa de 1 milhão e 800 mil reais nos três jogos no jogo de ontem e também nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores da América jogo de ida e jogo de volta o São Paulo também já tinha fechado um patrocínio pontual com 1 milhão de reais com a empresa LG para a final do campeonato paulista tudo isso não é novidade para ninguém mas a novidade que eu trago para vocês é desta reunião de hoje reunião de hoje de todos os dirigentes do São Paulo justamente com ambos LG e Amazon que podem fazer uma parceria de patrocínio master no São Paulo ou seja um patrocínio como eu já disse na frente e outro nas costas os valores e as tratativas não foram divulgados apenas recebi a informação dessa reunião e que pode sim ser um baita de um patrocínio aí junto com as duas empresas até o final do ano podendo ser renovado automaticamente dependendo de tudo aquilo que o São Paulo alcançar durante toda a sua caminhada de 2021 se o São Paulo chegar a finais por exemplo do campeonato brasileiro ou finais da Libertadores da América e Copa do Brasil enfim for avançando nessas competições o São Paulo também pode receber um bônus a mais de patrocínio dessas duas empresas que estão selando um acordo com o Tricolor Paulista e está muito perto de selar este acordo com o São Paulo bom pessoal agora vamos falar de mais uma super informação para vocês a informação de que o São Paulo acabou de receber do Porto o dinheiro da venda do Militão o São Paulo tinha acionado a FIFA porque o Porto não tinha pagado o São Paulo devendo o São Paulo cerca de 2 milhões e 400 do Militão aquela venda aquela transação do Militão mas o São Paulo acionou a FIFA e o Porto como já ia ficar proibido de fazer contratações mais do que rapidamente foi e fez o depósito para o São Paulo então agora nos cofres do Tricolor Paulista já tem mais 2 milhões e 400 mil reais e isso é muito bom porque o São Paulo precisa equacionar algumas dívidas e ajuda a encher os cofres do São Paulo a gente fala não é muito dinheiro mas ajuda a pagar muitas dívidas do clube bom pessoal outra informação também é de que o São Paulo está à procura de um goleiro isso mesmo esse goleiro deve ser contratado de algum clube estadual o São Paulo já fez algumas especulações não divulgou essas especulações de alguns goleiros que estão aí nos estaduais do Brasil mas o São Paulo realmente também está à procura de um goleiro para ser substituto também do nosso goleiro do São Paulo futebol clube o nosso goleiro titular então o São Paulo muito preocupado com o rendimento também do Lucas Ferri está procurando um goleiro reserva já que entende também que ainda precisa de uma sombra para o Thiago Volpe precisa realmente de um goleiro que se o Thiago Volpe machucar não for bem enfim ele possa ser titular também no tricolor paulista um goleiro já mais experiente um goleiro já mais rodado não tanto um goleiro jovem mas um goleiro com um pouco mais experiência e isso o São Paulo está em busca no mercado de goleiros tem alguns goleiros por aí que a gente ficou sabendo que o São Paulo já está de olho o goleiro da Ponte Preta é um caso desses o São Paulo está de olho no goleiro da Ponte Preta se vai contratar ou não já aí é um outro caso mas que existe a informação de que o São Paulo está sondando não só o goleiro da Ponte Preta mas também de todos os times aí de todo o Brasil o São Paulo está de olho está à procura de um goleiro outra informação também é que o São Paulo fez uma sondagem também por este jogador o Diego Valóias do Tadieres realmente eu não tinha informação tinha muita especulação muitas pessoas comentando mas eu esperei da minha fonte ter uma informação concreta se realmente o São Paulo foi atrás desse jogador e é verdade o São Paulo realmente tem especulado esse jogador tem feito uma consulta ele tem 1,81m de altura ele é um ponto esquerda muito veloz driblador bate bem de média e longa distância e chamou a atenção do Tricolor Paulista e também do técnico Hernan Crespo inclusive também é uma indicação do técnico do São Paulo e o São Paulo está avaliando a contratação desse jogador agora a informação também que eu recebi hoje é que o São Paulo está muito perto de anunciar um centroavante ou seja então não é esse ponto esquerda se é um centroavante é um centroavante já não é o caso desse jogador o São Paulo está muito muito perto de anunciar um centroavante mas nós não sabemos se é do Brasil se esse centroavante é de outro país ou não mas a informação que chegou para a gente é que o São Paulo realmente está pertíssimo de acertar com um centroavante se não fosse um pequeno detalhe no dia de hoje eu já teria até um provável nome para dizer para vocês eu tinha recebido a informação na parte da tarde de hoje e quando fui colocado no grupo para as pessoas me voltou a informação e pediu Emerson aguardo um pouco porque houve um probleminha que é melhor esperar um pouco e depois a gente traz mais informações então pode ser que esse centroavante já esteja certo mas tem algum problema ou de contusão ou algum probleminha no clube ou rescisão de contrato eu não sei qual que é o problema mas existe um probleminha para esse centroavante logo logo ser anunciado nas principais redes de televisão então fica ligado porque logo logo o São Paulo anuncia este centroavante bom pessoal também saiu não sei se todos já estão sabendo o vídeo dos bastidores do Morumbi isso mesmo do campeão paulista de 2021 já está aí nas principais plataformas digitais o vídeo dos bastidores que é de arrepiar se você não assistiu assista esse vídeo dos bastidores do São Paulo que é muito bacana e é muito legal inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo aqui para você assistir na íntegra ele completo assiste esse vídeo dos bastidores do São Paulo que está demais é de arrepiar eu ia colocar alguns trechos aqui mas é melhor você assistir inteiro porque realmente você vai se arrepiar com todas as cenas que tem nesse vídeo bom pessoal as informações de hoje por enquanto é essa qualquer outra informação importante e relevante eu trago para vocês aqui no canal Tiro de Meta lembrando que nessa sexta-feira sexta-feira nós vamos estar entrevistando Vizoli isso mesmo o Marcos Vizoli ele que também contribui na comissão técnica do Hernan Crespo faz a transição da base dos garotos da base para o profissional ele que é aquele colaborador ali de toda a comissão técnica do São Paulo já foi campeão pelo São Paulo multicampeão tem um nome na calçada da fama inclusive o Vizoli também foi multicampeão nas categorias de base do São Paulo com vários atletas ajudou a subir muitos e muitos atletas que estão jogando na Europa o caso deles é o Oscar enfim muitos outros jogadores e a gente vai entrevistar ele nessa sexta-feira aqui às 8 horas da noite ao vivo sexta-feira live com o Marcos Vizoli do São Paulo Futebol Clube bom por hoje é só pessoal muito obrigado pela companhia de todos vocês se você não se inscreveu peço mais uma vez se inscreve no canal deixe o seu like e ativa o sininho de notificação para você receber as atualizações desse canal um abraço até a próxima tchau tchau tchau